De novo coração Amor e um desespero E as marcas da paixão É um castigo Não sei qual a razão Estou sem condição Estou desenquadrado Estou sem condição Iloquina Estou sem condição Meu corpo Estou sem condição Quando tu és a minha paz E eu amo o que tu faz Será que o regresso deste fim O que tu diz Já não me lembro de hoje Quando o tempo morre ao céu Vai ser pra mim Já não me lembro de hoje É um jeito de estar E não me lembro de hoje Assim, já não me lembro de hoje Desplanda minha esperança Eu não preciso Muito além do Brasil Você sabe se por isso faz Querem que eu faz Me lembro de hoje Música 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 Música